No limite entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão, está o loteamento Murada das Oliveiras. A comunidade da Rua D está incomodada, por quê, Diego? Por causa do mau cheiro que está vindo do mangue. Segundo o morador, tá, e muito, segundo o morador antigo do local, o mangue já virou um grande esgoto a céu aberto. A reportagem é do Douglas Magalhães. Olha, nós estamos aqui numa área de divisa entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão. Vocês podem ver ali atrás, olha, fica o cemitério Colina da Saudade, que é Aracaju. Mas aqui nós estamos no Morada das Oliveiras, que é um loteamento, fica no município de São Cristóvão. Esta é a Rua D. E o que nos trouxe aqui, a reclamação de um morador, morador proprietário desta casa, ele mora aqui e já não suporta mais o odor insuportável que vem do mangue. Mangue vírgula. Segundo ele, isso se transformou em um esgoto por causa da especulação imobiliária. Começaram a construir muitos edifícios, casas e os esgotos aí dentro. Eu vou chamar ele aqui, o nome do senhor? Paulo. Seu Paulo. Vamos lá comigo aqui, seu Paulo. Porque, olha gente, o odor insuportável, característico de esgoto. A água daquela cor, ó, preta, água preta, já não tem mais caranguejo. Qual foi a última vez que o senhor viu caranguejo por aqui? Ah, tem uns três anos. Só tem gaiamum porque ele não entra na água, né? E peixe nenhum. Quando eu cheguei aqui, logo no início, eu pegava siri e camarão com a mão. Agora, se colocar a mão aí dentro, é arriscado cair a mão. Você perde a mão. Perde a mão. A bactéria... Mas vem cair, você já procurou as autoridades para falar sobre esse problema, desse ataque ao meio ambiente? Já, já fiz várias queixas no Ministério Público Estadual. Eles alegaram que, por ser uma área de mangue, teria que ser na área federal. Eu registrei uma queixa no Ministério Público Federal. Mandaram fiscais da DEMA, mas com muito pouca interesse em averiguar o problema. Com a prancheta na mão, perguntou onde é o que está jogando esgoto? Ali, vai lá ver. Não, o senhor tem alguma imagem, mande para mim. Foi embora. E só isso? Só isso. O senhor agora resolveu chamar Cidade Alerta para ver, né? Para ver. É porque eu não consigo nenhum telefone da DEMA para registrar uma queixa. Não consigo. Já procurei várias vezes na internet e não consigo. Você falou aí que chamou o Ministério Público Federal e quem veio foi a DEMA, que é um órgão estadual. Chamei o estadual. Aí o estadual alegou incompetência, né? Por se tratar de mando. Você foi para o Federal. Eu fui para o Federal. O Federal mandou a Polícia Ambiental e a DEMA fazer um relatório. Só que esse relatório eles nunca fizeram. Está aí, portanto, a reclamação do Sr. Paulo. E veja aí a situação. Olha ali. Olha a cor da água. Olha a situação. O manguezal que transformou-se em um esgoto. A denúncia está feita. As autoridades que tomem conta do problema, porque se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Mas o fato aconteceu, né, Douglas? Fica aí o registro e a cobrança da comunidade.